oi seus top aqui é de hoje eu vou fazer um vídeo que o meu primeiro inscrito pediu que foi é gravar junto like ou dislike nos meus melhores amigos da escola e ele é da minha escola é meu melhor então vamos começar aqui né primeiro então começar né vai ser três rodadas são não são todos os meus melhores amigos faltou uns três peraí deixa eu fazer um papel com esses últimos três então já preparei os três os três últimos nomes então vamos começar né esse é quatro é diferente porque eu perdi aquele outro eu perdi aquele outro então vou usar esse aqui mesmo primeiro não vou abrir fechadinho segundo terceiro então a gente vai eita calma aí foi são quatro rodadas se eu não me engano então vamos lá o primeiro Marcelo Marcelinho super amigo meu graze minha amiga super eu não é deixa que calma ela é mais ou menos minha amiga mais ou menos vamos colocar com mais ou menos então eu eu gravo junto com o Marcelo aqui ó Marcelo tá meio escrito meio errado mas tá né Marcelo a gente grava junto nós graças a gente dá um like mas ela não tem canal no YouTube e dá um like né e cauana nós damos um dislike então próximos troços aí eu dei dislike só na cauana porque ela é mais ou menos minha amiga tinha o Iago que eu ia colocar só que eu pensei peraí ele não é mais meu amigo então eu não coloquei ó mais três nomezinhos aqui olha eu não tô vendo eu só tô pegando os primeiros que eu vejo na frente tirando a cauana todos os outros são super amigos meus ou amigos amigas também aqui eu não tenho muita amiga Guilherme amigo meu mas eu também tenho um primo chamado Guilherme mas não é meu primo é um amigo vamos ver Rudrrrrrrr Pedro amigo 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 peraí por que eu quero verificar o arco aqui atmosphere fedra o有點 Que eu sei que ele é inscrito aqui no canal Só me falta aparecer o Otávio Que os dois são melhores amigos Miguel O Miguel ele procurou meu canal e não achou Como? Não faço ideia Mas não achou Então vamos lá Ai meu Deus Eu tenho que dar um dislike Guilherme A gente dá um dislike Mas assim O pessoal tá curtido Guilherme é muito gente boa Pedro A gente grava junto né Porque ele vai começar um novo canal no Youtube Ele já tem um e vai fazer outro Cancelou o primeiro dele e vai fazer outro Miguel A gente dá um like E grava junto com o Pedro Ah não Tem que sacoalhar Esqueceu de sacoalhar Olha a Diana roubando aqui Não tem como eu olhar tá Ai eu acho que ele é o seguinte É o primeiro Só pelo volume do papel Ai 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 A gente abre A gente acha Arthur Metidinho da turma Esse é meu amigo É o metidinho da turma Mas é meu amigo É mais ou menos amigo É o mesmo nível que a Kawana Porque ele Viu implicando comigo E a Kawana também Gabriel Super amigo meu Tenta do meu lado E ele sim Se inscreveu no canal errado Achando que era o meu A situação disso né Ah Eu vou Não é porque Eu peguei A sugestão do meu amigo Que é também meu primeiro inscrito Otávio Não é que ele pediu Álvaro Ele é meu amigo só por causa do Marcelinho Tá Então a gente faz o sim A gente Grava Com o Não grava não Eu vivo do lado dele É A gente dá um like No Gabriel Grava com o Álvaro E dá um dislike No Arthur Tá Eu tô triste Porque eu não queria gravar com ele Ele é baita retardado Mas tá Que é o Álvaro Ninguém fala isso pro Álvaro Porque eu sei que o Álvaro Não é inscrito no canal Se você se inscreveu Álvaro Desculpa Mas ó Eu vou falar a verdade Não tem pra que mentir né Ai meu Deus Ai Ai meu Deus Eu vou falar isso Então